Os homens não são todos iguais. Na realidade, agrupam-se em diferentes categorias, determinadas por aquilo que mais os atrai nos espécimes do sexo oposto. O António, por exemplo, aquilo de que mais gosta numa mulher é... Dos olhos. Ou seja, do rabo. Já o Luís... Da maneira como ela ri. Isto é, do peito. Mas também há homens de pernas. Pernas? Mas quem gosta de perna? Pernas. São membros inferiores. Mas as diferenças não ficam por aqui. Quando vê uma mulher, a primeira coisa em que o António repara é... Depende. Ela é gira? É. Sim, ok. Mas é gira como? Na minha concepção de gira ou na tua? Aqui está. Os homens podem ter diferentes padrões estéticos. Para o Luís, uma mulher bonita é, por exemplo... Anathaway. Mas, após cinco whiskeys... Ah, não. O álcool não é para aqui chamar de cinco whiskeys, dez. Um. Uma água tónica. Gelo. Só gelo mesmo. Para chupar. Isso não interessa. As mulheres, para mim, têm que ter... Têm que ter algo. Sim. Há uma coisa que é transversal às mulheres... É fundamental. ... e que é importante numa relação. Tem que ter. Que é uma coisa que nós notamos lá, que é a vagina. Ele conhece-me muito bem. Já para o António, um exemplo de mulher bonita é... Minha mãe. Oh. Ou seja, qualquer uma. Mesmo estando sóbrio. Este cacho é muito bom. É muito bom. Por fim, há ainda um tema que divide todos os homens. A beleza interior. A beleza da interior? A beleza interior. Vou falar da beleza interior. Mas uma vesícula que tu queres... Ou o interior do país? Essa é que é a questão. Porque, por exemplo, eu gosto muito no interior de uma pensão. Ah, esse interior. Ah, para mim pode ser no interior de um carro. Não. Isso não. Carros não. Não consigo. Já viste a minha altura, mas... Uma vez que fui num carro, a buzina... E a manete. Ciática ainda. Bem explicado. Não, não, não. Para os homens. Só a beleza interior, somada à beleza exterior, poderá fazer a diferença entre uma mulher com quem sonham casar e uma mulher com quem apenas sonham passar uma torre da noite num motel da Rinchoa. Eu até percebi, ok? Mas, se calhar, repetias a primeira parte só para as pessoas lá em casa. Ah, espera, eu acho que ele está a falar de mulheres com opiniões. Ah, claro, sim. Uma mulher com uma opinião é importante. Se a opinião dela for parecida com a minha, claro que podemos casar. Arrar. É isso. Bom, mas ela foi muita boa. Foi muita boa. Homens. Talvez o ser mais complexo do planeta, depois da mulher. Ah, e do golfinho. Bom, e também daqueles aspiradores redondos que trabalham sozinhos. Esses aspiradores são do car... Nunca percebi um aspirador desse. Nunca.